Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Como vão, meus amados? Na tarde de hoje... Peraí, peraí. Deixa eu atender aqui uma ligação, o telefone tá vibrando, eu vou atender aqui já, volto pra falar com vocês. Alô? Oi, mano! Tudo bom? E aí? Ah, não, que eu tava aqui começando a gravar, né? Falando com o pessoal, mas... Dá aqui pra te atender. Pois não? Como que é a palavra? Se eu sei que é... Dorama? Dorama não era aquela marca... De xampu que a avó usava? Lembra daquela marca? Ah, não era o xampu? Colorama? Ah, não! Então me enganei. Então devia ser aquela marca de brinquedos, né? Que a gente brincava, lembra? Do autorama? Do ferrorama? Olha! E aí, meu irmão? Você viu aí, né? Lembrou do autorama? Ferrorama? Dos brinquedos que a gente já brincou? Na década de 80? Lembrou? Era isso que você estava procurando? É isso que é dorama? Também não? Ah, então vou ter que consultar o Google, né? Consultar os meus amigos, irmãos em Cristo aqui. Aí, queridos, vocês sabem o que é dorama? Responde aqui pra mim nos comentários. Enquanto o povo aqui responde, meu irmão, o que é dorama, eu não sei não. Como que é? Teve um pastor que falou de dorama? Não, não estou sabendo, não. Ah, eu vou pesquisar aqui e depois a gente volta a trocar uma ideia do dorama aí. Tá bom. Tá bom. Eu vou ver aqui na internet o que é dorama e já trago aqui minha opinião pra você. Beleza, mano? Abraço, Vagnão. Esse, meu irmão, hein, queridos? Ligou pra mim perguntando o que é dorama. Pra mim, dorama era aquela marca de shampoo lá que a minha avó usava. Mas eu me lembrei que era colorama. Aí também lembrei, né, dos carrinhos que a estrela fazia, né? O autorama. Ele também falou que não era. Aí também tinha o ferrorama, né, que a gente montava ali o trem. Pra correr nos trilhos. Ele também falou que não era. Mas aí eu tô curioso aqui pra saber o que é dorama. Ele disse que teve um pastor aí na internet que disse umas coisas aí durante o culto que não pegou muito bem. Vamos ver o que é? Agora, quem ficou curioso aqui fui eu. Vamos ver o que é que esse pastor falou. E depois a gente vê aí o significado da palavra dorama. Também não é uma cidade japonesa, né? Pensei aqui com os meus botões se fosse Yokohama. Mas também não deve ser. Vamos ver aqui. Vamos lá. Primeiro a gente vai ver aí o vídeo do pastor, a qual ele falou, né? Que falou aí do dorama. Vamos ver aqui o vídeo. Vamos aqui. Pesquisa. Tá aqui, ó. Pastor se revolta com os crentes fazendo sinal de dorama no altar da igreja. E solta o verbo. Meu Deus do céu, olha. Vamos ver aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas qualquer coisa, aproxima aqui o computador. Não faça mais coração de dorama. Os públicos da igreja fazendo pra tirar foto, você, coração de dorama. Você sabe o que é dorama? Não, não sei não. Quem sabe aqui o que é dorama? Quem sabe o que é dorama? Defesa da androginia. Não há definição de macho, nem fêmea. E todo mundo fazendo sinal de dorama, porque são ignorantes. Porque estão praticando coisas que não fazem falta pela palavra. Saudação de crente é a paz seja convosco. Tá revoltado mesmo, hein? Que a gente tá. Tá errado. E vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Pastor, tá brabo o negócio. Não faça mais coração de dorama. Coração de dorama. Essa aí é a definição do pastor, né? Essa aí é a definição do pastor, né? Que dorama é isso aí que tá falando, ó. É assim, né? Eu nem sei fazer. Assim? Nem eu sei fazer o que que é. É um símbolo mais ou menos assim. Bom, que deu a entender aqui que ele tá falando que dorama, né? Na pregação que tá pregando aqui pra igreja. Que tá ligado aí a ideologia de gênero, né? A qual não tem macho e nem fêmea. É tudo uma coisa só. Ideologia de gênero é isso. A qual tá sendo pregada nas escolas. A qual tá sendo pregada também dentro das igrejas, né? Que onde não haverá mais homem nem mulher. É tudo igual. Isso é ideologia de gênero. Então, o que ele tá pregando é isso aqui. Mas o que que tem a ver com dorama? Eu fiquei curioso agora pra saber que raio que é dorama. Vamos lá. Então, vem aqui comigo. A gente vai dar um Google aqui, né? Significado de dorama. Tá aí. Né? Dorama. Vamos ver o significado. Se realmente bate aquilo que o pastor disse. O nome dorama tem a origem na palavra drama. Portanto, doramas nada mais são do que produções dramáticas desenvolvidas em países orientais. Como todas as séries, eles são formados por uma sequência de episódios. Às vezes tem até mais de uma temporada. Isso é dorama. Olha, não bateu lá com a informação que o pastor disse. Mas, tá estranha essa conversa aqui. Tá estranha, né? Então, vem aqui comigo, queridos. Vamos lá. Dorama é uma palavra japonesa que tem o significado de drama. Então, ali na região asiática, né? Como a Coreia, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, né? A China. Eles fazem, né? Essas novelinhas, né? Novelinhas como séries, né? De romance. Ali eles colocam drama, suspense. Mas, com bases, né? Com morais. São séries conservadoras. E essas bases, né? Conservadoras, né? Esses princípios. Sabe da onde que eles têm tirado? Da Bíblia, meus amados. Da Bíblia. E a gente, né? Não precisa de dorama. A gente não precisa de drama. Mas a nossa base, né? Tem que estar onde? Na palavra de Deus. Olha, eu fico aqui, às vezes, pensando com os meus botões. Aonde que tá a cabeça desses pastores? Ficar discutindo, né? Pregando numa igreja sobre dorama. Não tem o que fazer, né? Ele proibiu de fazer o coraçãozinho. Eu não sei se é assim. Se é assim. Se é assim. Sei lá como é esse coração de dorama aí. Proibiu. Meu, não tem cabimento. Em vez de você aí ficar discutindo se pode ou não pode fazer o coração de dorama. Se pode ou não pode assistir. Tem coisas mais edificantes a serem pregadas nas igrejas. Como uma palavra de arrependimento. Como uma palavra de cura. Como uma palavra de libertação. Trazendo a verdade nos dias de hoje. Mas não ficar aí falando que pode ou não pode. Misericórdia, queridos. Misericórdia, né? Enquanto, né? Muitos aí estão preocupados, né? Ah, não pode fazer o coração de dorama. Nem sei se é assim. Não pode fazer o coração de dorama. Tem muitos cristãos que estão morrendo no mundo aí fora. Enquanto pastores perdem tempo discutindo sobre o dorama. Tem muitos irmãos que estão passando necessidade. E nós, a igreja, estamos aqui parado, né? Tem muitos irmãos que até mesmo lá, né? No continente asiático, né? Estão perdendo a sua vida. Estão perdendo a sua vida. Se falar que aceitou a Jesus, é executado na hora. Perdem a sua vida. E nós, como estamos, nas igrejas aqui no Brasil, preocupados sobre o dorama. Meus amados, o dorama não vai edificar a tua vida. O dorama não vai fortalecer a tua fé. O dorama não vai, né? Te motivar você a orar mais. O dorama não vai aí, né? Te incentivar você a jejuar mais. É apenas um stream, né? De divertimento, de diversão, pra quem quer assistir. Só que realmente aí, esse pastor fez um drama em cima do dorama. Meus amados, tem coisas mais sérias a qual nós precisamos viver. Tem coisas mais sérias a qual nós precisamos renunciar nesse mundo pra viver a palavra de Cristo. É, realmente a gente se entregar no tempo de oração, de clamar a Deus. De clamar a Deus. De interceder pelos nossos irmãos que nesse exato momento estão sendo mortos por causa do nome de Cristo. E bem-aventurados esses que são perseguidos e mortos por causa do nome de Cristo. Então, não fique aí preocupado com o dorama. Mas fique aí realmente preocupado. Você basear, né? Ter a sua vida baseada aqui, ó. Na palavra de Deus. Porque é ela que vai te fortalecer. É ela que vai fazer você conhecer mais a Cristo. E você vai vencer todo o drama na sua vida que vier. Todo o drama desse mundo. Você vai vencer. Você vai vencer. Deixa eu passar aqui o Capitão Hamilton. Ele tá passando aqui sobre casa. Aí, Capitão Hamilton. Beleza? Vai aparecendo da Atena. Belezinha, Capitão Hamilton. Né? Chegando nesse horário aqui que é época de chuva, meus amados. O Capitão Hamilton, ele passa aqui com o seu helicóptero. Helicóptero, né? Mostrando aí a chuva aqui na região. Bom, já foi embora. Então, né? Tem aqui como a palavra de Deus. Como a palavra de Deus, né? Como base na sua vida. Pra você ser uma pessoa conservadora. Ser uma pessoa fiel. Ser uma pessoa honesta. Ser uma pessoa justa. Ser uma pessoa bondosa. Ser uma pessoa, né? Que honra seu pai e sua mãe. Ser uma pessoa, né? Que tem seus princípios convictos na palavra de Deus. Então, não perca tempo ouvindo discussões como essa, né? Se dorama pode ser feito na igreja ou não. Mas tenha sua vida baseada na palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O Capitão Hamilton já está voando aqui de novo em cima de casa. Deixa aqui os seus comentários. Deixa um like no canal. Que Deus te abençoe a ti e a tua família. E até o próximo vídeo.